Incrível! Muitos ficaram surpresos com o que essa cidadã falou. Era tudo que os brasileiros gostariam de ter falado. Assista ao vídeo! Pode ser ceifada por governos ditatoriais, como aconteceu em países vizinhos. Essa é uma realidade. Isso não é neurose da nossa cabeça, não. Isso realmente pode acontecer. E se nós não estivermos muito atentos, se nós ficarmos na omissão, na inércia, a esquerda, o PT pode voltar ao poder. E eu tenho certeza que ninguém quer essa maldição para o nosso país novamente. Nós temos que discutir política, sim. Debater política, sim. Falar de política, sim. Orientar as pessoas que estão desinformadas ou que estão iludidas com aquela falsa imprensa que torce contra o Brasil, que quer ver o país dar errado. Uma imprensa que não mostra os bons feitos de um governo sério, como é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Que mesmo durante uma pandemia não permitiu que esse país quebrasse. Esse país não quebrou porque nós temos um governo sério, realizando um trabalho sério. Se o país estivesse nas mãos do PT, nós estávamos falidos. Completamente falidos. E você, concorda com as palavras aí dessa cidadã, a dona Letícia? Isso está acontecendo no Brasil e pouca gente está sabendo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou Gutenberg e nesse momento falo de Olinda, Pernambuco, para todos do nosso canal solar. Urgente Brasil. Tchau! Tchau!